A COP28 continua até o dia 12 de dezembro lá em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. E a delegação brasileira está sendo liderada pela primeira vez por uma representante indígena. A ministra Sônia Guajajara defendeu a preservação dos povos originários, que são responsáveis pela maior parte da conservação ambiental dos biomas mundiais. Líder da Comissão Brasileira na COP28, a ministra Sônia Guajajara assumiu o posto da ministra Marina Silva. Durante os painéis sobre conservação ambiental e transição energética, a ministra defendeu o protagonismo indígena nas agendas climáticas. Nós temos falado muito da importância de se compreender, de reconhecer o protagonismo dos povos e dos territórios indígenas nesse processo de combate às mudanças climáticas. Os povos indígenas, segundo os dados das Nações Unidas, somam apenas 5% da população mundial e protegemos 82% da biodiversidade viva no planeta. O Brasil apresentou uma lista de ações ambientais já executadas e políticas de mitigação das emissões, além de preservação das florestas, que serão implementadas antes da COP30, em Belém. Temos uma ação muito forte envolvendo a recuperação de áreas degradadas, um programa que será lançado nos próximos meses. E também fizemos uma ação extremamente relevante, foi a correção de nossa NDC, retornando as ambições apresentadas na Conferência de Paris, atualizando esses valores para aumentar a nossa ambição. Portanto, são várias frentes de atuação que nós estamos implementando. E, repito, não é apenas no enfrentamento das mudanças da Terra, mas em todos os setores de emissão no Brasil. Os representantes brasileiros também discutiram o chamado Fez Alto dos Combustíveis Fósseis, a aposentadoria gradual dessa fonte de energia e as formas de viabilizar novas matrizes energéticas em todos os países. Eu acho que aqui ninguém vai deixar de reconhecer que o Brasil ofereceu e vem oferecendo à sociedade nacional e internacional uma alternativa extremamente potente por meio dos biocombustíveis, que foram desenvolvidos em termos de tecnologia, de aprimoramento tecnológico no Brasil. Esta é uma alternativa colocada sobre a mesa. Há outras alternativas em desenvolvimento. O Brasil avança fortemente no hidrogênio verde, que é uma alternativa também em construção e que trará soluções importantes. Portanto, trata-se de uma discussão que deve ser vista sobre o ângulo completo.